Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo aqui no canal, galera E saiu a atualização do Hello Neighbor, galera Sim, saiu o Alpha 2 Tá disponível pra todo mundo, galera Quem quiser jogar, o link tá aqui embaixo na descrição Porque basta a gente comprar uma vez o Hello Neighbor Conforme o jogo vai atualizando, eles mandam um e-mail pra gente baixar a atualização O link tá aqui embaixo, quem quiser comprar, se divirta Todo mundo tem acesso a isso, galera E o jogo saiu ontem, eu não trouxe ontem porque eu já tinha colocado os vídeos todos no canal E tô trazendo hoje Bom, eu pretendo zerar o jogo hoje, galera Vamos a isso, vamos aceitar aqui, Enter Beleza, vou desconectar aqui o controle, porque eu só quero jogar no teclado Espaço pra começar a história, beleza Ó galera, animação nova E tudo aqui no Hello Neighbor, os gráficos são os gráficos final do jogo, galera Pode mudar a história, pode aumentar a casa, mas os gráficos vão ser esses Que vocês tão vendo aqui agora, que tá lindo, galera Olha, nós temos uma mão, velho Beleza, apertar o E pra abrir pro carro Nós temos uma mão, velho Nós nunca tínhamos visto a nossa mão Chegamos aqui na nossa casa, galera Cara, se vocês curtem Hello Neighbor Deixa aquele seu super like aqui agora Compartilhe no Twitter, Facebook, Instagram No grupo de WhatsApp, que é muito importante Cara, eu vou terminar esse jogo hoje Se não ficar nesse vídeo, vai ser no vídeo de duas e meia da tarde Mas vamos terminar esse jogo hoje, porque a gente é doente Bom, vamos ver Olhe lá dentro e mova as coisas pra dentro Mover nossas caixas lá pra dentro Beleza, temos aqui Essa aqui é a nossa casa Essa aqui, será que é a casa do vizinho? Bom, nós não conseguimos entrar E o gráfico tá lindo Olha a gente correndo, nossa mãozinha, velho Aparece Pegue a chave que tá embaixo da pedra Ok Ah, tá aqui, tá aqui Beleza A caixa do correio 14, 14, um salve pro mano 14, galera Pegamos a pedra O corvo Um corvo Tá com a chave da nossa casa na boca, galera Vamos tacar uma pedrada na cabeça do corvo Pra ele ficar esperto Beleza Cadê nossa chave? A chave tá aqui Temos que deixar o E apertado agora, galera Bom Cadê minhas caixas? Já vou levar as caixas lá pra dentro Beleza Vamos selecionar a chave Ok 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 Vamos abrir aqui Tá A nossa chave A nossa casa Ela tá barroada, galera Ela tá barroada Isso é uma cutscene do jogo Tá Tem um pé de cabra aqui Eu vou Fazer o seguinte Vou jogar a chave fora Não, vou jogar uma caixa fora Pronto E agora eu pego aqui o pé de cabra Beleza 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 Vamos tirar os pregos Da nossa casa, galera Pra gente poder entrar Cara, quem trancou a nossa casa, mano? Foi o vizinho, de certeza Beleza 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 Se eu tocar a campainha Funciona Não, não funciona a campainha Mas enfim Lá Doce lá Não vemos sombra do vizinho ainda Galera O vizinho ainda não apareceu Hello Neighbor Oh Por falar em sombra Ou nós aqui Tá Deixa eu Deixa eu colocar aqui as caixas Tá vendo isso sozinho, galera Eu selecionei a caixa A nossa casa tá maior Tá mais bonita, galera Temos aqui um sofá Uma cama Um sofazinho Vamos sentar no sofá Descansar um pouquinho Igual um cocodilho O vizinho não deixa a gente dormir Olha que maldito Ok Uma chave vermelha Guardou no bolso dele, galera Um cartão magnético Tá trancando a porta A marteladas Beleza Precisamos de uma chave vermelha De um cartão magnético E de um pé de cabra Caraca Ele tem um cofre dentro de casa, galera Acordei Ué Acordei fora de casa A gente foi dormir no sofá Dentro de casa Ué Ok Chifre pra correr Cara O vizinho nos botou pra fora de casa Ele nos expulsou de casa Aquela casa ali é a nossa, mano Aquela casa é a nossa E o vizinho nos expulsou de casa, velho 14 Todas as caixas de correio são 14, 14, galera Deixa eu sorrir Ó, isso tá fazendo sozinho, galera Era aqui que tava o corvo O corvo, ele tava aqui em cima Essa realmente é a nossa casa Deixa eu sentar aqui em cima da minha perninha Ah Velho, essa é a nossa casa, mano Nós temos... Ih, caraca, ele escutou o barulho Ih, eles sabem que nós estamos aqui, galera Eles sabem que nós estamos aqui Run Forest Como que eu ando pra aqui? Entra, Venom Beleza, galera Vamos tentar nos esconder o mais rápido possível Tá, 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 tá Já vi, já vi, já vi Vamos nos esconder, galera Entra! Eu não sei entrar Eu não sei entrar, galera Meu Deus Quem é essa pessoa que tá ali? Cês viram? Tem um cara ali Como ele me viu? Como ele me viu, mano Beleza Eu espero que ele não me veja aqui Ele perde a chave, galera Chega uma... Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não abre aqui, não Não abre aqui, não Não abre aqui, por favor Tem uma hora que ele perde Ai, ele não vai sair daqui agora, velho Ele tá me sentindo na minha presença Ok Ele tá sentindo na minha presença, galera Ó, tá voltando Fiz bem ter esperado Vou sair Caraca, velho Eu tenho muito medo Tenho muito medo Tá Vamos dar uma olhada aqui por fora, galera Meu Deus, velho A gente não consegue fazer nada Porque esse vizinho Ele tá extremamente rápido Ok, tem aqui a energia Vamos desligar a energia da casa dele Pra ele ficar esperto Tem uma janela quebrada ali em cima Cadê ele? Ai, meu Deus Corre, Venoninho Corre, Venoninho Eu vi o gerador ali, galera Nossa Não dá pra fugir dele, galera Não dá pra fugir dele Não dá pra fugir Beleza, a luz tá desligada Eu vou mexer aqui agora, galera Ah, beleza Beleza Ah Tem aqui um gerador, galera Vamos mexer no gerador Vamos ligar o gerador Ligamos o gerador Ligamos o gerador Que traz a energia pra aqui Que vai abrir alguma coisa ali Vamos mexer aqui Open Open the door Abre Beleza Beleza O gerador Vem pra essa porta aqui, galera Tá Vamos dar uma investigada Ver se a gente acha alguma coisa interessante Não Calendário Xícaras Uma cama Estranha Dá pra gente esconder embaixo da cama Mas eu acho que ele nos vê A cama não é assim tão Tão baixa, né Não dá pra mexer nisso Um chapéu Beleza, galera Precisamos da chave vermelha Precisamos da chave vermelha Vamos colocar aqui pra atrapalhar ele Meu Deus, ele tá rindo de que? Meu Deus Dá pra gente olhar pela fechadura, galera Tá, ele não tá aqui E tá aqui sim Olha a chave no bolso dele, galera Tá, vai assistir uma televisão Ih, caraca Maldito vizinho Vem pra minha casa Eu vou nessa outra casa aqui, galera Será que a gente consegue entrar nessa outra casa aqui agora? Ó, conseguimos Conseguimos Beleza Temos aqui um telefone Vamos ligar? Tá ligando Tá ligando Tá ligando Ok, não dá pra abrir O telefone parou de ligar Olha o barulho de carro Olha um carro Vocês viram um carro? Vamos explorar um pouquinho isso aqui, galera Tá, isso aqui é a casa do vizinho Que é a nossa, né Tá, vamos ver aqui, galera Opa, tem aqui uma chave Tem aqui uma arma, galera Tem uma arma aqui E uma chave Beleza Seguinte A gente abrir aquilo ali A gente precisa de uma chave Ou uma pinça Ali tem uma chave inglesa Que dá pra abrir Esse parafuso aqui, galera Olha lá Olha lá Ali Temos que entrar aqui, galera Temos que Ali, o negócio que a gente abre O cadeado É aqui mesmo Beleza Essa porta aqui Que nós temos que entrar, então Tá Mas pra entrar naquela porta A gente precisa da chave vermelha, galera Ali, ó A gente precisa da chave vermelha A chave vermelha Tá no bolso do nosso vizinho Como que a gente vai fazer ele perder a chave Como que a gente vai fazer ele perder a chave? Galera Eu ia fugir pelo lugar que ele entrou Seguinte Ele já perdeu a chave uma vez Quando nós entramos aqui, ó Não tá aqui Não tá aqui Beleza Vamos entrar Cara, a gente tá de frente pro Pro cofre, mano Eita Ele tá no banheiro, galera Ele saiu do banheiro Ele se aliviou Perde a chave, mano Perde A maldita da chave Por favor Vai ali, ali, ó A chave tá na cintura dele Não consigo ver Levou no banheiro Vai que ele deixou a chave aqui no banheiro Vai que ele foi fazer um xixizão E deixou a chave cair Não Ah, olha Pílulas pra dormir Isso aqui é interessante Isso aqui é interessante Eu posso colocar isso aqui Eu posso colocar isso aqui No café do vizinho, galera Eu posso colocar essas pílulas pra dormir No café dele, mano Caraca Ele colocou uma armadilha aqui, velho Ai, caraca Ahá Ahá Não me ache Por favor Não me achou Ele ficou preso na própria armadilha E não me achou Ai, meu Deus Ai, meu Deus Mete o pé daí Ele tá no banheiro, galera Se eu sair daqui, ele me pega Olha a chave lá agarrada nele Olha lá A chave ali Igual um negocinho ali pendurado Ele não vai sair daqui, não? Beleza Acho que saiu Caraca, mano Que nervoso Perde a chave Acho que a gente tem que tacar alguma coisa nele Pra ele perder a chave, galera Eu acho que temos que tacar alguma coisa nele Pra ele perder a droga da chave Porque a gente precisa daquela chave Ok Posso sair, será? Droga Cadê ele? Vem aqui Vem que eu te tacar lá em casa Vem então Então vem então Então vem então Ah, ele não passa daqui, mano Vem? Ele não passa daqui, galera Pra não ter como bugá-lo, olha Ele não passa, mano Tá, só quero ter certeza Ele não vem, não vem Olha, ele não vem, velho Ele não atravessa a rua toda Pega isso, mano Vai ficar fazendo exercício aí Igual um concrodilo Tá, galera Bom Eu já sei o que tem que fazer Só não consegui ainda Isso aqui é a nossa casa, velho Isso aqui é a casa dele Eu não sei porque ele nos expulsou de casa Seguinte, galera Se quiserem ver um vídeo A continuação do Hello Neighbor Hoje Às duas e meia da tarde Detone esse like, cara Detone Que nós vamos conseguir Zerar esse jogo hoje Vamos entrar naquela sala do cofre Eu sei o que tem que fazer Nós precisamos pegar A chave que tá no bolso do vizinho Abrir aquele Aquele cadeado vermelho, né Que tá ali Depois que abrir o cadeado vermelho Pegar o O negocinho que a gente abre O outro cadeado, né Um peclissizinho Pegar a chave inglesa Pegar a arma Aí assim Eu acho que vai ser GG, mano Eu acho Porque daqui não tem como fazer, velho Ele tá fazendo exercício aqui fora E se eu entrar agora Aproveitar que ele tá fora de casa Ele tá se exercitando tanto Exato Ele tá se exercitando tanto, mano Caraca, mano Caraca, mano Corre, Venoninho Não tem como fugir dele Não tem como fugir dele Pessoal Eu peço a todos vocês Se puderem Deixem aquele seu like aqui É importante demais Demais, demais Eu agradeço Pela ajuda de vocês Vamos deixar aqui O cortador de grama Cortando a grama dele A gente se vê Às duas e meia, galera Zerando esse jogo Deixa aquele like Um grande abraço Se vocês tiverem Fiquem bem